O Dedo do Cego A todo mundo, silhueta, o ataque cardíaco Ataque cardíaco O Dedo do Cego O Dedo do Cego O Dedo do Cego O Grago da Peixadura Olha todo mundo, silhueta, o ataque cardíaco O Dedo do Cego O Dedo do Cego O Dedo do Cego O Dedo do Cego O Dedo do Cego